Hoje eu vou ensinar essa deliciosa salada de macarrão que aqui em casa não falta nos domingos. Cai bem com churrasco, com frango assado, então venha comigo fazer essa receita. Ah, e antes de começar, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Não se esqueça, com água já quente vou adicionar sal a gosto. Sempre que faço qualquer tipo de massa aqui em casa, adicione bastante sal na água para que o macarrão já saia da água temperado e formos adicionar o sal só no final. Aqui eu tenho uma xícara de macarrão fafale, mais conhecido como macarrão gravatinha. Com a frigideira pré-aquecida vou adicionar 80 gramas de bacon em cubo. Então vamos para a preparação da nossa salada de macarrão. Vamos começar pelo macarrão. Meia xícara de chá de milho. 50 gramas de presunto picado. Bacon. Meia cenoura ralada. Sempre que faço essa receita, gosto de adicionar uva passa. Se você não gosta, pode fazer substituição por maçã, por queijo ou qualquer coisa da sua preferência. 4 colheres de sopa de creme de leite. 4 colheres de sopa de maionese. Deixe aqui nos comentários de onde está assistindo o meu vídeo. Assim que terminar eu irei te responder. 50 gramas de azeitona picada. Para finalizar vou adicionar a salsinha a gosto. Espero que tenham gostado dessa minha receita de hoje. A minha salada de macarrão já está pronta. Agora vou preparar o meu churrasco. Tchau, até a próxima.